O ônibus interestadual foi consumido pelo incêndio na manhã desta sexta-feira na BR-153, no trecho entre as cidades de Pugmil e Paraíso do Tocantins. O veículo que fazia a rota para o estado do Maranhão teve que ser evacuado às pressas, após as chamas se iniciarem na traseira do veículo. Trinta passageiros viajavam no ônibus. O motorista, ao perceber o problema, agiu rapidamente parando o veículo no acostamento e permitindo que os passageiros desembarcassem em segurança. As chamas se espalharam pela vegetação. O perigo ficou maior devido à presença de redes de alta tensão de energia próximas ao local e aumentou a urgência e complexidade dos esforços no combate ao incêndio. Testemunhas relataram que os 30 passageiros tentaram retirar seus pertences do veículo antes que as chamas se alastrassem. Não há informações sobre feridos. As autoridades foram acionadas, equipes de resgate foram ao local do acidente e o corpo de bombeiros foi chamado para combater as chamas e avaliar a situação, inclusive da vegetação próxima ao local. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local controlando o tráfego e desviando os veículos para rotas alternativas e evitar congestionamento e garantir a segurança dos usuários na rodovia. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão objeto de investigação pelas autoridades competentes. É comum que nesses casos sejam analisados fatores como manutenção do veículo e possíveis falhas mecânicas ou elétricas.